Testando, testando... Boa tarde ou boa noite a todos que estão entrando agora. Estamos começando agora essa live, que é uma série de lives da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Segunda-feira tivemos o nosso Spala, o Thirri. Ontem tivemos o Nilson, nosso telista da orquestra. Hoje é a minha vez. E essa semana toda vocês podem entrar nesse mesmo horário e vai ter alguém com algum instrumento fazendo a live pra vocês. Eu queria começar a live hoje falando um pouco sobre o primeiro concerto que foi cancelado da orquestra, que seria o concerto onde eu tocaria o concerto pra clarineta e orquestra de Mozart. E esse concerto, se eu não me engano, foi o primeiro concerto a ser cancelado devido à pandemia mundial que tá acontecendo. E seria, acho que no dia 17 de março teria acontecido esse concerto e... Coloquei a orquestra sinfônica no Teatro Basileu e eu solaria esse concerto maravilhoso, que é uma das minhas peças favoritas pra clarineta. Então, só pra ainda dar um gostinho pro público do que teria acontecido nesse concerto, eu vou tocar um dos meus trechos favoritos, que é do segundo movimento, do Adagio. Então, sem mais, aqui tá um trechinho do concerto pra clarineta do Mozart, em homenagem ao concerto que não aconteceu devido à pandemia. E a orquestra sinfônica no Teatro Basileu e a orquestra sinfônica no Teatro Basileu e a orquestra sinfônica no Teatro Basileu. E a orquestra sinfônica no Teatro Basileu e a orquestra sinfônica no Teatro Basileu e a orquestra sinfônica no Teatro Basileu. E a orquestra sinfônica no Teatro Basileu 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 e a orquestra sinfônica no Te E esse foi um trecho do Adagio, do Concerto para Clarineta e Orquestra, do Mozart. De novo, eu queria dizer o quão... Não chateado, porque, claro que a gente entende, mas eu estava muito empolgado para tocar isso. O Eliel, nosso regente assistente, iria reger. Então, esse foi um trecho para vocês. Só um gostinho do que aconteceria. Espero ainda poder solar esse concerto com a orquestra. Então, enquanto o pessoal vai entrando, essa foi a introdução desse concerto Mozart, que é um compositor que é um dos meus melodistas favoritos. E falando em grandes melodistas, talvez o segundo compositor de grandes melodias, lindas melodias, favoritos, que é o Pixinguinha, compositor brasileiro, que, inclusive, amanhã seria o aniversário dele. E é o dia do choro. Então, hoje, eu vou tocar Pixinguinha, eu vou tocar Choro, além de outras coisas. Porque amanhã é dia do choro. Para quem não sabe, é amanhã. E, então, para começar, eu vou me introduzir agora. Eu imagino que muitos já devem estar vlogando por aí. Eu estou vendo muitos aí. Olá, pessoal. E, então, meu nome é Pedro Aliprandini. Eu sou clarinetista da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Eu comecei a tocar na orquestra em abril do ano passado. Então, faz exatamente um ano. E, desde então, tem sido maravilhoso. Eu adoro tocar com orquestra. Eu adoro tocar em orquestra. Tocar muito. Acho que voltou. Deu uma leve travada. Aqui apareceu Conexão Fraca. Espero que não trave de novo. Só para avisar também que essa é a minha primeira live da vida. Então, qualquer problema técnico que estiver acontecendo aí, vocês me desculpem. Eu tento resolver o mais rápido possível, mas... Está dando para ouvir? Alguém manda um joinha aí se dá para ouvir minha voz ou clarinete? Está dando? Já vi um joinha, dois joinhas. Wanderlei. Um grande abraço. Não vejo a hora de voltar a fazer música com você. Então, ele também da orquestra aí. Meu colega de naipe. Então, falando em Pixinguinha, vamos tocar uma música do Pixinguinha aqui, que é a minha melodia. Talvez uma das minhas melodias favoritas desse grande compositor, grande músico brasileiro. Acho que todo mundo conhece. Então, vamos fazer música do Pixinguinha aqui. Amém. Amém. Então parabéns Pixinguinha, parabéns ao Choro Brasileiro que amanhã convenientemente é o Dia Internacional do Choro. Falando em Choro, não dá pra falar sobre o clarinete no Brasil sem falar de Choro. O clarinete é um instrumento muito ativo no Choro. Muitos grandes clarinetistas no Brasil fazem carreira tocando Choro, tocando música popular, principalmente Choro, e muitos dos meus ídolos são clarinetistas do Choro, da música popular brasileira. Eu, quando comecei a tocar clarineta, devo muito ao Choro. O meu primeiro professor de clarineta, Alessandro Silva, que inclusive foi clarinetista da Sinfônica de Goiânia, eu não gostava muito de tocar os métodos tradicionais no início dos meus estudos, e o Alessandro então me passava Choros. Semanalmente ele me passava um Choro pra aprender e me deixava empolgado pra estudar. Tem muitos Choros difíceis pra tocar no clarineta que exige, realmente eu diria que uma grande parte do Choro exige muita técnica pra tocar. Como você aprender um Choro é como aprender um método de instrumento. Tem muita cena colcheia, tem síncopa, tem escala, arpejo, tudo que você precisa pra desenvolver a técnica tem em muitos Choros. E um Choro como esse, por exemplo, uma valsa Choro, como esse do Pixinguinha que eu acabei de tocar, que é rosa, também trabalha muito a questão lírica, de se expressar num instrumento. Então, o Choro tem de tudo e eu devo muito ao Choro. A minha carreira é muito ao Choro, toquei Choro desde o começo até hoje, amo tocar Choro, além da música erudita. Então, vai rolar mais Choro por enquanto, mas vou falar um pouco do clarinete na orquestra. O clarinete na orquestra, vocês perceberam, acho que eu tô com outro clarinete aqui, né? Então, são dois clarinetes, eu toquei a primeira peça, o conceito pra clarineta do Mozart, nesse clarinete aqui, que é uma clarineta afinada em lá. E o Pixinguinha eu toquei no clarinete em si bemol, que é o mais comum, que todo mundo usa, que é um clarinete em si bemol. O clarinete na orquestra, no começo, eles usavam vários instrumentos, né? Cada um afinado em um tom diferente. Tinha clarinete em dó, em si bemol, em lá. Isso devido ao número de chaves que tinham. Eram muito menos chaves e o clarinete não daria conta de tocar em todos os tons, com muito conforto, como a gente pode tocar hoje, né? E dessa família de clarinetes, o clarinete em lá é um que ficou, muito devido também ao repertório, e ficou pra orquestra. Então, todo clarinetista de orquestra, se você reparar em quase todos os conceitos, você vai ver os clarinetistas com um par de clarinetes. Um em lá e um em si bemol, né? Então, existem as grandes sinfonias que muitas vezes você troca de clarineta. Então, você tá no clarinete em si bemol, pega o clarinete em lá. Muitas vezes isso foi devido à sonoridade do clarinete em lá, que é um pouco mais escuro, um pouco mais doce, no geral. E também a facilidade de tonalidade, né? Como os instrumentos são meio tom, um dos outros, né? Uma tonalidade que é muito difícil de tocar no clarinete em si bemol, você pode pegar o clarinete em lá e as coisas encaixam melhor na técnica, né? As coisas se... parece que fica fácil, né? Então, muitas vezes na orquestra a gente tá tocando em tons difíceis, como Ni Maior, às vezes cheio de notas, e as flautas e os oboés tão tocando aquele monte de sustenido, e a gente tá tranquilo ali atrás tocando clarinetinho lá. É uma tonalidade com muito pouco sustenido, um ou às vezes até nenhum. Então, tem essa questão do clarinete na orquestra, que é uma curiosidade aí por quem não sabia, né? E eu, então, decidi tentando preparar o que vou tocar na live, né, pra vocês. Eu decidi falar um pouco desse livro que eu peguei durante esse período, né, de isolamento social. Eu tive muito contato com esse livro, que são as homenagens do Bela Kovacs, que é um clarinetista húngaro, muito famoso, ele tem várias peças pra clarineta e piano, clarineta solo, e esse livro talvez entre as obras mais conhecidas dele, que são as homenagens. Esse livro aqui, o intuito dele é de ser estudos pra clarineta que homenageiam compositores famosos. Então, você vê o primeiro estudo, por exemplo, é uma homenagem a Bach, né, Johann Sebastian Bach. Ele escreve, na linguagem de cada compositor, uma peça curta, relativamente curta, pra clarineta solo. Então, são estudos que acabaram tomando conta nas salas de concertos, né, ele mesmo cita no início aqui, que pra quem, pro performer, né, que tenha destreza e sonoridade, conhecimento de estilo e também, principalmente, senso de humor, pode levar esses estudos pra salas de concertos. E muitos clarinetistas têm tocado essas homenagens como peças solos, né, miniaturas solos pra clarineta, e fazendo muito sucesso, gravado em CDs, fazendo em recitais solo, muitas vezes acontece como o Biz, né, alguém em solo, um concerto de Mozart, por exemplo, quando volta pro palco toca em uma dessas miniaturas, né. Eu vou tocar um pouquinho delas pra vocês, porque uma das coisas que é mais ou menos o tema de hoje são músicas que quem escreveu foram clarinetistas. Então, o Bela Kovács é um clarinetista que escreveu pra clarineta, vou tocar uma peça dele. Depois tem uma peça do Paquito também que eu vou tocar, que é um grande clarinetista de jazz, saxofone, clarinete, ele toca todos os estilos que você imagina, é um grande ídolo pra mim. E eu vou tocar um trechinho dessa homenagem a Bach, que é pra clarineta em lá. Na linguagem de Bach, esse clarinetista húngaro, Bela Kovács, escreveu essa peça pra clarineta. Então, espero que vocês gostem. Vou tocar um trechinho dela. Vou só tirar a baba aqui do instrumento. e aí e aí e aí Amém. 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 Donc. O que vocês quiserem falar entre música, orquestra, tudo que eu puder responder, podem mandar que eu vou tento olhar aqui, tá bem pequenininho a letra, mas eu tento responder vocês, então qualquer pergunta pode perguntar. Então, assim, o clarinete na orquestra Voltando ao tema que eu comecei O clarinete na orquestra Ele foi consolidado mesmo na orquestra Durante o período clássico do século XVIII E foi ganhando cada vez mais espaço Dentro do naipe de madeiras Então, assim, das primeiras sinfonias Que incluem o clarinete Talvez vocês não ouçam tanto Destaque do instrumento Mas ele está lá dentro das madeiras Contribuindo para o naipe Temos uma pergunta ali Já vou responder do Marcos Qual é a coisa mais difícil da rotina De se trabalhar na orquestra? Então, já vou responder só para terminar o raciocínio O clarinete, então, a partir do primeiro momento Que apareceu na orquestra Foi ganhando cada vez mais destaque E hoje temos grandes solos de clarinete na orquestra Dentro da orquestra O clarinete é um instrumento solista Um instrumento que se destaca muito E isso vai Convenientemente Coincide com a pergunta ali do Marcos Qual é a coisa mais difícil da rotina de se trabalhar na orquestra? É justamente Por estar numa posição de solista Como clarinete Clarineta Eu tenho tocado o primeiro clarinete na orquestra Então, a maioria do solo Sou eu que faço Mas no naipe das madeiras Vale lembrar que todo mundo é solista Então, quem está tocando o segundo clarinete Quem está tocando o clarone Terceiro Tudo que é exposto Que aparece Você acaba sentindo a pressão de solista Então, isso é uma das coisas Que é difícil Na rotina da orquestra Que a gente Quem toca instrumento de madeiras Meus colegas do naipe de madeiras Podem dizer Estamos sempre numa Numa posição de solista Então É uma coisa complicada Se apesar de ser muito bom Eu adoro fazer música e tocar Você tem que sempre estar preparado Sempre tem que estar em dia com o instrumento Com a sonoridade E Para poder estar sempre exposto Você queira ou não queira O maior público Eu diria que o público Que eu mais tenho medo Não é nenhum público Nenhum concerto Mas São meus colegas músicos Dentro da orquestra Porque tem muitos músicos E todos eu vejo como Um público Ali na hora No primeiro ensaio Quando você tem um solo Alguma coisa Então Essa é uma questão Que é um pouco Difícil, eu diria Na orquestra Mas não difícil No sentido ruim É muito interessante Mas Dá um pouco de trabalho Assim Tá sempre em dia E Também como clarinetista Agora Uma das coisas que Eu Acho difícil Que faz muito parte Do trabalho da orquestra É Sempre Manter Boas palhetas Pra quem não sabe O clarinete Na boquilha Vem um Um pedacinho de cana Aqui Que é a palheta Que é uma das coisas Mais importantes Então Geralmente os clarinetistas Tem uma caixinha Com palhetas Isso aqui No caso Essa caixinha aqui É muito legal Ela é customizada E eu adoro ela Tá aqui Minhas palhetas Dentro dela Ela tem um Umidificador E aqui um hidrômetro E aqui um hidrômetro Pra dizer o quanto Que tá a porcentagem De umidade Dentro desse case Isso é uma coisa Que também É um pouco difícil Viu Marcos Você sempre tá em dia Com as palhetas Porque como tá sempre Tendo ensaio Sempre tá tendo Concerto Tem que tá sempre Com as palhetas Em dia Isso é uma coisa Que dá um pouco De trabalho Mas a última pergunta Ali do Marco Antes de eu tocar Quanto tempo De estudo diário E você toca Todos os dias É Boa pergunta É Não Vamos Dizer uma rotina Normal Durante O trabalho Na orquestra Então a gente Tem ensaio Todos os dias E quando a gente Não tá ensaiando Eu toco Diria que Com certeza Eu toco Todos os dias Quando não tem ensaio Eu toco A clarineta E Depende muito O estudo diário Tem dia que eu toco Três, quatro horas Tem dia que eu toco Apenas meia hora Então assim Depende muito Do que eu tenho Pra tocar Tanto na orquestra Quanto em algum recital solo Ou Também E também Se eu tô querendo Resolver algum problema Então por exemplo Esses dias Eu tô tentando Resolver um problema De articulação Que na verdade Não é nenhum problema Mas Como Como eu acho Todo instrumentista Sabe Todos nós Temos alguns Pontos fracos Que a gente Sempre tem que Estar trabalhando Então uma coisa Pra mim Que eu acho Muito difícil É trabalhar A articulação Então Eu Eu trabalho A articulação Todo dia Então se eu não Estudar muito Aquele dia Pelo menos 15, 20 minutos De exercício De articulação Eu vou fazer No caso Se eu tiver Uma rotina De manter Uma articulação Necessária Então assim Depende muito Do dia Essa questão De estudos diários Eu diria Que a melhor A melhor coisa A se fazer É você ter Um objetivo Então por exemplo Eu vou Fazer esse método De clarineta Então você estuda Faz um plano De estudo Quanto tempo Você vai estudar Por dia Faça Estude Aquele tempo Que você programou E alcance Chegue o mais perto Possível Daquele objetivo No caso Você vai tocar Uma sinfonia De físico Orquestra Pega a parte Antes Estude Principalmente Os solos As partes expostas As coisas difíceis Então eu diria Que varia muito Varia de 20 minutos Um aquecimento De 20 minutos Só pra não Dizer que eu não Toquei aquele dia Até 4, 5 horas Por dia Dependendo Da empolgação Do dia Eu vou Tocar mais uma peça Pra vocês E depois eu respondo Mais umas perguntas Tá aparecendo Bastante perguntas E eu vou tocar Mais uma Dessa Dessa série De estudos Das homenagens Do Defala Essa aqui É a homenagem A Manuel Defala Compositor espanhol E Daquele livro Que eu comentei Pra quem não tava É o livro Do clarinetista Bela Kovacs Que Escreveu estudos Pra clarineta solo Homenageando compositores E essa peça É muito interessante Ela também É pro clarinetem lá Em homenagem A Manuel Defala Compositor espanhol Como eu disse Então ele usa muito Dessa linguagem Ibérica espanhola Da música folclórica Música tradicional Espanhola E um instrumento Muito comum Desse estilo É o violão Então você pode ver Que tem vários gestos Nessa peça Que são bem Violonísticos Bem desse estilo E eu Argumento que E talvez Essa tenha sido Um dos motivos De ele ter escrito Pro clarinetem lá Né Se você Pra quem conhece O violão Tem algumas cordas Abertas Né Cordas soltas E uma das cordas Soltas do violão É o mi Que é a corda aguda Né Esse mi aqui Tô com o violão aqui Ó Não sei se deu pra ouvir Que é a nota Solta Do clarinetem lá Então Assim Você vê nessa música Muitas 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 frases Sempre voltando Nessa nota Como um pedal Né Então Só pra Eu não sou violonista Aqui Mas vou ilustrar Que eu acho Que tem muito a ver Essa tonalidade Com o estilo Né Você Essa nota solta Então Tem muito Desse estilo O clarinetem lá Ele Ele cabe Muito bem Né Pra esse estilo Devido a essa nota Sempre voltando Né Que é um Sol a um mi Igual do violão Então com vocês Agora Homenagem A manual de fala De Bela Kovacs Alguna sapatinha De Bela Kovacs De Bela Kovacs De Bela Kovacs Amém. 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 Então, aí foi uma homenagem a Manuel de Fala, pelo compositor clarinetista Bela Kovacs. É uma peça muito divertida, muito caricata, cheia de gestos. Imagino que muitos clarinetistas gostam de tocar essa peça. E eu não sou diferente disso. Então, essas são as duas homenagens daquele livro que eu mostrei, que eu queria compartilhar com vocês. E antes de tocar mais alguma coisa, eu vou dar uma olhada aqui que tinha algumas perguntas. Eu vou responder algumas perguntas aqui, vocês. As palhetas tem que trocar de quanto em quanto tempo? É da Giovanna e Alice. Eu... Isso depende muito, né? Depende de como você usa as palhetas, né? Se você é uma pessoa que toca na mesma palheta até ela acabar, até ela desgastar, daí precisa trocar bastante de palheta. No meu caso, eu... As minhas palhetas duram relativamente bastante. Eu consigo usar, dentro de um número de palhetas fixo, geralmente entre 6 e 8 palhetas. Eu utilizo elas até 3, 4 meses. Às vezes, um pouco menos, né? Quando tem muito conceito, uns 2 meses, 3 meses. Com o mesmo número de palhetas, eu consigo manter elas, né? Fazendo rotação, né? Toca uma palheta um tempo, outra palheta. Sem... Sem... É... Muito... Uma dica que eu dou é quando você abre a palheta, não toque nela por muito tempo. Toca nela um pouquinho. Depois, no outro dia, você toca um pouco mais. Devagar, você começa a amaciar a palheta, né? Porque ela vai durar muito mais, né? A palheta é... É uma cana, né? É uma madeira. É um material orgânico. Então, ela... Uma das coisas que mais afeta a palheta é a umidade. Quando você toca, a palheta fica úmida. E quando você para de tocar, depois de um tempo, ela seca. Então, se você toca muito tempo com a palheta nova, né? Ela fica muito úmida, muito rápido. E depois ela vai secar muito rápido. E isso desgasta muito a palheta, né? Então, é... Tenta devagar e adicionando umidade à palheta. Toca um pouquinho, deixa ela secar. Toca mais um pouquinho. Depois de... Isso, uma semana já... Até menos. Uns quatro, cinco dias. Você já pode tocar aquela palheta, né? Um ensaio inteiro. Ou um conceito inteiro, né? E sempre fazendo rotação. Então, espero que isso responda a sua pergunta. Né? Eu... Mas nunca use palheta muito velha por muito tempo, né? Ela desgasta. A afinação acaba ficando inconsistente, né? Então, a minha dica é essa. Sempre reveza a palheta. Não tenha uma palheta só. Tenha algumas palhetas, né? Um número aí de palhetas. Que você possa revezar, né? Isso é o que eu faço e, no geral, tem funcionado. Como você trabalha e pensa a articulação no clarinete? É uma das perguntas aqui, né? Como você trabalha e pensa a articulação na clarinete? Eu vou ser bem sincero. A articulação diria que é um dos meus pontos fracos. Mas eu trabalho bastante em articulação. Tem vários exercícios. Depois, posso recomendar. Se quiser mandar uma mensagem no privado, alguma coisa. Eu posso mandar alguns exercícios pra vocês. Mas, no geral, eu penso com a língua na ponta da palheta, né? E o menos de pressão possível na palheta com a língua. Então, eu tento deixar a língua bem leve na palheta. E bastante ar, né? Eu tento pensar bastante em ar atrás da língua, né? Que o ar que esteja sempre preparado pra a língua. Quando sai da palheta, o som já sai. Então, eu tô sempre assoprando. Mesmo que eu esteja com a língua na palheta, Eu tô assoprando. E quando eu tiro, sai o som, né? É assim que eu penso na articulação dessa maneira. E existem muitos outros jeitos. Mas essa é a maneira que eu recomendo. É a maneira que eu penso. E vários exercícios aí. Tanto de qualidade de articulação, quanto de velocidade de articulação. A gente pode, de repente, numa próxima live. Ou numa próxima oportunidade. Eu posso entrar mais em detalhes. Mas, no geral, é isso. Oi, Carol. Oi a todos. Muita gente mandando oi aqui. Então... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Qual trecho você considera mais difícil? Olha, eu tinha um professor... Eu acho muitas coisas difíceis, né? Mas o meu primeiro professor iria ficar muito chateado de me ouvir falando isso. Porque ele fala que nada é difícil. Tudo dá trabalho. E cada vez mais eu tento assumir esse ensinamento dele, né? Nada é difícil. Tudo dá trabalho. E... Então... Assim... Qual é o trecho mais difícil? No meu caso... Disso que eu toquei. Eu diria que essa é a segunda peça do Defala. De homenagem a Defala. Tem alguns trechos difíceis de técnica e tudo. Mas tudo dá pra resolver, né? Então, assim... O trecho mais difícil... É o trecho que você estudou menos. Essa é a sinceridade, né? A preparação é a arma sua contra... O nervosismo contra as coisas difíceis. Então, se você estiver preparado... Tudo fica mais fácil, né? Você... E uma coisa que eu recomendo também, falando em trecho difícil... Sempre que eu tenho algo muito difícil pra tocar num recital ou num concerto... Eu tento estudar aquilo de uma maneira fácil. Então, mesmo quando eu tô estudando devagar... Lento... Eu tô tentando... Na minha cabeça colocar que aquilo é fácil. E na hora que eu vou tocar... Por mais difícil que seja... Eu tento pensar o tempo todo que aquilo tá fácil. Porque eu já estudei o suficiente. Então... Né? Não responde diretamente a sua pergunta... Porque tem muita coisa difícil pra clarineta. Muitos trechos difíceis. Volta e meia aparecem coisas na orquestra que... A gente não conhece de algum arranjo ou alguma peça nova que é difícil. Então... Não saberia dizer pra você agora exatamente qual o trecho mais difícil. É... Tudo dá trabalho. Né? Diria isso. E... Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Qual o seu excerto preferido? Boa pergunta. É... O clarinete tem tantos excertos maravilhosos, né? Excertos, pra quem não sabe... Creio que... Ela tá dizendo assim... Entre os solos de orquestra, né? Os trechos expostos e... E os solos que existem dentro do repertório orquestral pra clarineta... São os excertos nossos. Então... Eu... Gosto muito das sinfonias de Beethoven. Então... É... Respondendo aí a sua pergunta... Eu vou tocar um dos meus excertos favoritos. Que é da sexta sinfonia do Beethoven. Enquanto é muito longe. Agora folk theatre à noite e properly... Também lavorar aí assim. Mas noite e 11 horas. Beleza a senha! Bem aGG studyido. T startsiando ir pelaNINGa caída... Do confirmandices. Como esse ano estaria rolando uma homenagem a Beethoven devido aos 250 anos, em todas as orquestras do mundo eu decidi então tocar esse excerto do Beethoven, que é um dos meus excertos favoritos, né? Os clarinetistas de plantão aí, me desculpem não contar todas as pausas, né? Esse trecho é da Sexta Sinfonia do Beethoven, que é particularmente a minha sinfonia favorita do Beethoven. É difícil falar isso, mas se tivesse que escolher uma, eu escolheria a Sexta. E esse solo é do Movimento Lento da Sexta Sinfonia do Beethoven. Então esse é um dos meus trechos favoritos, entre vários outros que de repente numa próxima live podemos falar mais sobre os excertos. O Hudson tá perguntando, estacato duplo ou simples para a cadência do Nielsen? Hudson, eu... Assim, o meu estacato duplo no grave existe, no agudo eu não consigo ainda dominar com muito. Então a minha saída pra cadência do Nielsen é fazer estacato simples mesmo. Aí isso é um dos trechos, voltando naquela pergunta, um dos trechos mais difíceis. As cadências do concerto de Nielsen, pra mim, é um dos trechos mais difíceis, porque como o meu estacato duplo eu não posso contar 100% com ele. Na orquestra eu uso o estacato duplo ali e aqui pra dar uma ajudada em algumas coisas, né? Mas como solista, assim, eu uso pouco o estacato duplo. Então eu acabo tendo que preparar bastante as cadências do Nielsen pra tocar com o estacato simples o mais rápido possível, mas ainda assim mantendo o estacato limpo e tal. Então essa é a minha saída aí, Hudson. Um trecho que geralmente eu demoro muito tempo pra preparar. Toda vez que eu vou tocar alguma coisa assim, pra alguma masterclass, alguma coisa, essas cadências do Nielsen, eu fico horas estudando pra poder fazer com o estacato simples. Então, pra parar de falar um pouquinho em tocar, eu vou tocar agora uma peça que eu gosto muito, que é de um clarinetista cubano, americano, né? Eu moro nos Estados Unidos já há muitos anos, que é o Paquito de Rivera. Quem não conhece, vá atrás de conhecer, porque esse cara é um grande músico. Ouvi muitos discos dele, ouvi muitas coisas dele quando crescendo. E essa peça, ela é muito interessante porque é uma peça erudita, né? Que tem muitos elementos de música popular. Então isso é uma coisa que eu sou apaixonado, assim, né? Música erudita com influências de música popular, música folclórica. E além disso, essa peça o Paquito escreveu pra um dos meus clarinetistas eruditos favoritos de todos os tempos, que é o americano John Manassi, que tem uma sonoridade incrível no clarinete. Desde a primeira vez que eu ouvi o CD do John Manassi, eu me apaixonei muito por ele tocando clarineta, pela sonoridade. E essa peça foi escrita pra ele. Ela é um movimento, eu vou tocar, é um movimento dentro de uma peça maior que é pra clarineta e piano, que chama Cape Cod Files. Tem esse movimento, que é o terceiro movimento, que é só pra clarineta. Originalmente, só pra clarineta solo, né? E esse movimento se chama Lecuonerias, que é uma homenagem do Paquito ao compositor cubano Ernesto Lecuona, que compunha muitas dessas canções cubanas muito conhecidas. E ele, então, nesse movimento, utilizando dos temas cubanos e dos temas folclóricos, ele escreve praticamente uma fantasia, assim, pra clarineta solo, que soa bem improvisatório, né? Soa como se ele estivesse improvisando mesmo no clarinete. Imagino que muito dessa peça tenha surgido dessa maneira, porque o Paquito é um dos grandes improvisadores na clarineta. Então, eu tenho certeza que muito disso saiu do Paquito improvisando na clarineta, né? Ou se não foi, parece, soa dessa maneira. Então, Lecuonerias, do Paquito de Ribeiro, eu vou tocar um trecho, é uma peça de aproximadamente 4 minutos e meio, 5 minutos, então eu vou tocar só um trechinho delas pra vocês. Ou se não foi, parece, então eu vou tocar um trecho. O Paquito de Ribeiro, eu vou tocar um trecho. O Paquito de Ribeiro, eu vou tocar um trecho. O Paquito de Ribeiro é um trecho. E esse é um gostinho dessa peça. Pra quem não conhece, Paquito de Ribeiro, Cape Cod Files, pra clarineta em piano. Pra clarineta em piano, esse foi o terceiro movimento. E muitos bons clarinetistas gravaram essa música, inclusive o primeiro clarinetista da UZESP, o Avani Rose, tem uma grande gravação dessa música também. Então, confiram lá pros clarinetistas, é uma peça um pouco maior do que isso, eu toquei só um trechinho dela e é muito, 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 muito boa a peça. Os movimentos pra clarinetes, os movimentos pra clarinetes, os movimentos pra clarineta e piano também são incríveis. No Spotify tem uma gravação do John Manassi, pra clarinetistas que estão assistindo, ou mesmo não clarinetistas, confiram lá o John Manassi, que é uma sonoridade de clarineta incrível. E ele tem um CD só de música, compositores americanos, tem muita coisa de música popular, tem Gershwin, tem Bernstein, tem Paquito de Ribeiro e tem também um outro compositor, tem Ragtime, tudo que você imagina. Então, confiram lá que é muito bom. Esse disco foi o que me inspirou a tocar essa peça. Eu vou voltar aqui pra ver se tem mais alguma pergunta que eu... Que eu perdi aqui, ó. Como leiga apenas apreciador de boa música, estou boiando nas perguntas e nas explicações da Patrícia. Pois é, Patrícia, tem muita pergunta aqui que é bem específica pra clarineta, né? Me desculpa, vou tentar ser o mais genérico assim possível. Algumas das perguntas técnicas exigem realmente uma explicação mais técnica, assim, às vezes de termos técnicos, etc, né? E aqui o Hudson Massa, parabéns pela aprovação da orquestra. Muito obrigado, Hudson, digo o mesmo pra você. Hudson é clarinetista na orquestra da UFBA, né? Um grande colega aí clarinetista. E sigam ele lá que ele toca muito bonito. John Manassi tocando Shirazade é maravilhoso, sim. John Manassi tocando qualquer coisa é maravilhoso, na minha opinião, né? Então, eu vou tocar um pouco, queria falar um pouquinho, então, como eu falei no começo do choro, né? Que foi um estilo muito importante pra mim. Eu vou fazer, rapidinho, vou tocar mais um choro do Pixinguinha, né? Pra finalizar essa live aqui. E esse choro é um dos meus choros favoritos também. É um choro também muito melódico, numa tonalidade menor, chama Naquele Tempo. Acho que todo mundo conhece. Quem não conhece, vai conhecer agora. Queria agradecer a todo mundo. E se tiver alguma pergunta, pode mandar que, assim que eu acabar de tocar o choro, eu respondo tudo o que der antes de terminar, tá certo? Então, isso aqui é uma homenagem ao Pixinguinha, que amanhã é aniversário, dia do choro. Quem gosta de choro, fique ligado nos artistas, grandes artistas de choro. Amanhã vai ter muita coisa de choro acontecendo pelas mídias sociais. Então, Naquele Tempo. E aí Amém. 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 Pessoal, muito obrigado a todos por assistir essa live. Antes de ir offline, eu vou ver se tem mais alguma pergunta pra responder. E agradeço mesmo a todos. Espero que vocês continuem seguindo a orquestra e vejam todas as lives que vai acontecer esta semana, nessa página. Cada dia vai ter um músico diferente. e continuem seguindo a nossa orquestra também no Facebook que tem muita coisa lá pra vocês ouvirem gravações de concertos que já fizemos, sempre passando ao vivo transmissão, então continuem, por favor continuem seguindo a orquestra e recomendem aos amigos e todo mundo que gosta de música, porque a gente tá fazendo muita coisa durante essa quarentena e não vamos parar de fazer até voltarmos a tocar pessoalmente a gente vai estar produzindo alguma coisa, você gosta da música Espinha de Bacalhau do Severino Araújo? eu amo a música Espinha de Bacalhau do Severino Araújo não lembro ela de cor só isso eu lembro, mas é um choro maravilhoso, difícil muito difícil de tocar, não precisa estudar muito ele antes de ter coragem de tocar ele na roda de choro pelo menos comigo é assim temos que gravar esse álbum com clarinete e clarone sim, com certeza Wanderlei o Wanderlei tá falando isso aí, meu colega de naipe Wanderlei muita saudade de tocar com você Wanderlei e fazer nossos duetos, tocar choro e tudo mais, espero que podemos fazer música junto de novo logo maravilhoso, obrigado pessoal isso foi então o que eu preparei hoje pra vocês, espero que tenham gostado como eu disse antes, sigam a orquestra no Facebook, no Instagram, tudo que vocês puderem recomendo aos amigos e espero que tenha dado algum algum tipo de informação interessante e compartilhado música aqui com vocês das que eu gosto pra clarineta né eu não tenho um piano ou uma orquestra pra me acompanhar aqui hoje mas mesmo assim é muito bom tocar e tá compartilhando música com vocês beleza? de novo eu sou o Pedro Liprandini clarinetista da Orquestra Sinfônica de Goiânia e essa foi o meu dia de live continuem acompanhando as lives da orquestra tá bom galera? até a próxima e boa noite até mais